Rápido, olha se eu virar a bóbora Caso o senhor esteja meio confuso no perfil que eu gostaria É loiro do olho claro que toque violão De preferência porque sou o Fandana Carolina Que seja carinhoso e de bom coração Aí você chegou de celta vermelho e violão na mão Com a proposta de me ensinar aquilo que nunca aprendi até hoje Tocar violão Mas Deus me deu muito mais do que eu esperava Tenho certeza que na hora que Ele estava te fazendo E acrescentando suas qualidades No potinho que estava escrito amar e cuidar da sua esposa Ele sem querer deve ter derrubado o pote todo Pois nem nos meus melhores planos pensei em ser tão amado um dia Você me ensinou que pro amor crescer não tem forma mágica Cada casal tem o seu jeito de fazer isso No nosso caso a gente gosta de estar junto com ele Trabalhando, limpando, cozinhando E até mesmo quando preciso ficar horas no salão você está ao meu lado Ou dar 300 voltas num shopping Gostaria... não, obrigada por você ser assim, tão único Por me dizer sempre que me amando Todos os dias Me olhar com tanta admiração E até mentir que todos os dias a sua mulher é mais linda até mesmo quando eu acordo O que mais admira em você é que você também ama a todos da mesma maneira De maneira pura e bonita Assim todos os seus familiares e amigos E isso é muito raro Você é meu príncipe mais que encantado E eu sou grata todos os dias por tamanho presente que Deus me deu Porque Eu sou grata todos os dias por meio